Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às dezoito horas e dezoito minutos. Hoje, nós vamos fazer uma peça linda, super vendável, o ano inteiro, pra você vender bastante aí no seu ateliê. Pra fazer a nossa peça, nós iremos precisar de poucos materiais. Aqui, eu estou utilizando um zíper, a alça, a alça é opcional, mas vai fazer um diferencial na nossa peça. Para o corpo, que é esse principal, aqui, eu estou utilizando plástico cristal, color. Esse daqui é o rosa, mais o plástico cristal holográfico. A medida deles, no holográfico, é 15 por 36. No plástico cristal, a medida é 35 por 60. Eu vou começar aqui pelo holográfico. Se você não quiser utilizar estes materiais, você pode substituí-los também pelo tecido. Ou mesmo pelo plástico cristal totalmente transparente, que vai ficar muito bom. Se você for fazer no tecido, você vai lembrar de colocar este daqui no tecido principal estruturado e no tecido de forro. E este daqui, da mesma forma. Aqui, eu vou começar pregando um viés. Eu vou deixar essa peça bem colorida, pra ficar a cara do verão. Vai ficar uma peça bem linda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pregar um viés aqui na parte de cima e na parte de baixo da minha peça. Pra fazer a peça de hoje, nós iremos utilizar uma máquina da linha 3112 da Janome. Essa linha possui três cores maravilhosas, que são a 312RD, esse tom de goiaba, 312PK, esse tom de rosa lindo, e 312GN, esse tom de verdimenta maravilhoso. Você encontra elas lá no site da Janome, que é janome.com.br. E tem cupom de desconto. O cupom de desconto se chama Canal da Rosa. Só digitar tudo juntinho na hora de finalizar a sua compra. Canal da Rosa, pra você garantir 5% de desconto. Hoje, nós iremos utilizar essa daqui, que é a 312RD. Lembrando que ela faz todos estes pontos decorativos, que são 12 pontos decorativos ao todo. Faz lindas peças, costura até 8 camadas de jeans. Uma máquina super resistente pra você fazer as suas costuras aí no seu ateliê. Eu vou trocar o meu calcador. Vou colocar aqui um calcador em teflon, que é outra deslizante, pra costurar esse material. Pra costurar o sintético, em geral, a gente utiliza esse tipo de calcador. Aqui eu vou dobrar meu viés. Trencou as telhas até no final. E vem costurando. Todos esses materiais que nós estamos utilizando aqui, você encontra aqui na lojinha do Canal da Rosa. Lembrando sempre de dar um retrocesso no início e no final de cada costura. Eu vou pregar embaixo e em cima. O resultado das peças feito com eles fica simplesmente maravilhoso. Eu já vou aproveitar e vou pregar. O meu zíper tem 38 centímetros. Eu cortei ele um pouco maior também pra facilitar na hora de montar. que eu não preciso ir até no final, porque eu sei que o meu zíper está maior do que a minha peça. Né? Vou posicionar aqui o zíper. A posição aqui da minha cremalheira está bem encostada no meu calcador. Aqui eu já vou passar o cursor, lembrando sempre que ele vai abrir da esquerda pra direita. Então, eu encaixo ele aqui pela direita. Eu vou pegar essa parte que nós acabamos de costurar e vou posicionar aqui no meu plástico cristal. Ele está grande dessa forma. Se você estiver utilizando tecido, né? Você vai posicionar aqui no seu tecido com sete centímetros e meio de distância da margem, tá? Da borda aqui, sete centímetros e meio. Aqui eu vou colocar um clipe pra segurar ele no lugar. Tá? Um detalhe, a agulha que eu estou utilizando aqui pra costurar a minha peça é a agulha número 16. Esse é o que eu estou utilizando. Eu vou passar aqui também. Eu venho e enrolo pra ficar mais fácil pra ele entrar aqui. Tá? E aí, aqui, agora eu já posso passar uma costura prendendo. O meu tecido, o meu holográfico, aqui no meu plástico cristal. Agora, a gente já pode refilar cortando esses excessos. O excesso aqui de viés do holográfico e do zíper. Aqui, vou pregar o viés na parte de cima aqui, acima de onde eu preguei esse bolso. Vou pegar a minha alça. Estou utilizando aqui a alça CA de três centímetros, com quarenta e cinco centímetros de comprimento. Vou selar os cantinhos dela pra ela não desfiar. E vamos fazer uma marcação aqui. Aqui, eu vou fazer uma marcação com onze centímetros. Exatamente onze centímetros. Vou marcar com preto pra ficar fácil pra você visualizar. E aqui, do outro lado, também, eu vou marcar mais onze centímetros. Dessa forma. Você vai vir aqui na sua pasta, vai dobrar, encontrando essa parte aqui embaixo e essa outra parte aqui no primeiro viés. Então, essa parte aqui da sua alça vai se encontrar no meio, bem no meio mesmo da sua peça. Caso você esteja fazendo em outra medida, só pra você ver como que você vai calcular onde que vai ficar essa peça aqui. Aqui, ela está... Aqui, ela está a sete centímetros. Sete centímetros. Porém, pra ficar mais fácil pra prender, pra ela não sair do lugar na hora que ele estiver costurando, eu vou utilizar um pedacinho de fita crepe. Eu vou pregar de um lado. Sete centímetros. Sete centímetros e meio aqui em cima também. Sete e meio. Sete e meio, sete e meio. Confere aqui em cima. Sete e meio também. E sete e meio. Nossa peça é tão fácil de fazer que nós já estamos caminhando já pra parte final. Aqui, eu vou costurar. Aqui, eu vou costurar. Vou dar um retrocesso. E vou vir costurando até essa marcação de 11 centímetros que nós fizemos. Chegando aqui, eu vou virar. Coloca a minha agulha pra baixo. Levanta o calcador e vira. Agora que eu já costurei um lado, eu posso soltar aqui a minha fita. Né? Abaixo. Paro com a agulha pra baixo. Aqui, eu vou enrolar ele pra não amassar. E vou virar. E desço novamente o calcador. E aqui, dá um retrocesso. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. É só que eu vou passar essa fita aqui pro outro lado, pra ficar mais fácil pra mim. Passei ela pro outro lado, porque eu vou começar a costurar por esse lado de cá. Com a agulha pra baixo, levanta o calcador. Viro. E volta aqui, tira a fita adesiva. Você pode tirar a fita adesiva do outro lado também. Agora, eu vou arredondar essa parte. Eu não arredondei antes, porque era mais fácil pra gente poder marcar essa distância aqui com ele quadradinho. Eu vou arredondar, vou utilizar o raio de cinco centímetros. Se você ainda não tem a sua régua de caixinha de leite e cantos arredondados, tem aula aqui no canal onde eu ensino como fazer essa régua. E também tenho ela à venda aqui na lojinha do Canal da Rosa. Ela é em MDF dessa forma. E aqui são tirantes, são puxadores pra zíper e aqui é tirante pra alça. Então, como que a gente faz? A gente encontra ela aqui nos cantinhos, de um lado e do outro. E corta. E aqui, se você estiver utilizando tecido, aqui estará em formato de sanduíche, né? Tecido principal, tecido de forro e estruturador. Agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos dobrar, que eu vou me encontrar, dessa forma. Aqui, ó. Essa parte do viés vai vir bem aqui no final. E eu vou colocar aqui um clipe pra segurar a minha peça. O cristal holográfico, quanto menos você mexer nele, né? Desvira e desvira, melhor. Porque aqui, depois nós vamos bater um botãozinho pra ficar na peça. Ando com a medida de 26 centímetros, tá? Então, ele tem 26 centímetros dobrado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Agora, eu vou passar o viés, começando daqui, dando a volta e terminando aqui embaixo. Vou deixar sobrando a beiradinha e vou posturar. Vamos lá. 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 Aqui eu vou colocar a minha etiqueta. A minha etiqueta já estava até me esquecendo dela. Ficou também sobrando um centímetro. E agora eu vou virar. Aqui pra rebater eu vou virar dessa forma, abrindo e dobrar. E eu já deixo preso pra ficar mais fácil o finalzinho. E agora eu vou virar. 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 E agora eu vou posicionar os botões. Pode colocar um botão ou dois botões pra fechar. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda pasta organizadora. Aqui eu resolvi colocar três botões. Pra ficar mais forte o fechamento ainda. Aqui você pode colocar um caderno, folhas, exames médicos. E cabe tudo aqui direitinho. Eu vou colocar mais um livrinho. Aqui nessa parte você pode colocar canetas. ou mesmo o celular. Ou mesmo guardar o celular. Ou mesmo guardar o celular nessa parte. E fecha. Aqui a sua pasta. Aqui a sua pasta. Veja só que linda que ela fica. Pra poder carregar de tudo. Todos os seus exames, papéis, caderno, livro. Dá pra você carregar de tudo. Um excelente presente também pra professores. Para o dia dos professores. Ou mesmo pra vender bastante aí no seu ateliê. Para os professores também. Pra deixar bem organizado todos os seus papéis. O que é que você achou dessa peça de hoje? Pra fazer essa peça linda. Nós utilizamos essa máquina aqui. Que foi a 312RD. Da Janome. Essa máquina possui 12 pontos decorativos. Costura até 8 camadas de jeans. E faz caseado de botão em 4 passos. Ela possui 3 cores maravilhosas. Que são essas. A verde e menta. A rosa. E esse tom de cereja maravilhoso. Que foi o que nós utilizamos pra fazer a nossa pasta. Como você viu. Aqui nós costuramos o plástico cristal gramatura 40. Nós utilizamos a agulha 16. Aqui nós utilizamos o cristal holográfico. Então ela costurou muito bem este material. Que é um material considerado grosso. Um material bem mais resistente. Do que os tradicionais. O que você achou da nossa aula de hoje? Já comenta bastante. Se você gostou. Se você quer mais ideias para o dia dos professores. Já comenta aqui. Que eu irei trazer mais pra vocês. E se você gostou dessa máquina. Você encontra ela lá no site da Janome. Que é janome.com.br. E o cupom de desconto é CANALDA ROSA. Tem cupom de desconto pra você garantir. Seu desconto na compra de máquinas e acessórios. Lá no site da Janome. E todos estes materiais que nós utilizamos. Pra confecção dessa pasta. Você encontra aqui na lojinha do CANALDA ROSA. Como alça. O plástico cristal colorido. Zíper. Cristal holográfico. Tem aqui na lojinha. Basta você entrar em contato. E solicitar o catálogo pelo WhatsApp. Eu te vejo na nossa próxima aula. Tchau.